Os irmãozinhos tem sempre ideias fantásticas pra fazer maxi-arte-ataques em qualquer lugar. Imagina que no outro dia estava num piquenique e claro que teve logo uma ideia brilhante e fez um fantástico maxi-arte-ataque. Vê se consegue saber o que ele tá fazendo e onde é que ele usa esta xícara vermelha de plástico. Repara bem. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto